Apresentando o Laysa na passarela Vai Laysa, não dá direito Ele não tira assim Vai, velho, não Apresentando o Laysa, desfilando Pera aí, de novo, vem a paradinha aí Vai Lá Lays, tira dobra Vai Lá Lays, e aí bala, hein Vai Lays, tá legal A apresentação já está acabando Vai Lays da boca, fala assim Lays É e me dá Vai de novo Lays, de novo, de novo Pode pegar agora da boca. Da boca. Ela disse que não... Ela disse que não é copa. O Ale lá. Olha, espera aí, que eu vou fumar. Aqui também. Oi, o Ale. Olha, Jorge. Não pegue meu óculos. Olha o óculos. E aí, Ale? Cadê o Bahia? Cadê o Bahia? Espera aí, Mami. Bahia! Bahia! O bebê, peraí. E aí, bebê! O bebê fechou! O bebê do Brasil! O bebê! O bebê fechou! Graça! O bebê! Fala aí, bebê. O bebê fechou! Bahia! Olha o beijo que ele bota o beijo. Ele gostou! Bahia! Olha o Bahia! 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 Essa mais linda da Bahia. Isso é o que ficou melhor em Arlen. Sai para lá, Arlen. Aqui é o Arlen, o filho de Elias e Júlio. Tchau, tchau! Dá tchau! Olha lá, a tia te chamando lá. Dá tchau! Arlen, dá tchau! 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 Peraí, só que o braço dele é, senão vai aparecer o seu. Tchau! Vai levar ele, que vai tomar. Tchau, tchau! Agora eu boto o meu. Agora eu boto o meu para eu ver. Não, tia! Como é de silêncio? É... Depois eu boto na televisão. Na televisão? Oh, meu filho de Júlio! Tirando a creca do pé. Para lá! Então eu boto no botoagem. Aqui é a casa de Dona Rita. Veja, a cena de destruição aqui. Aqui, ó, comete o pio. Olha lá. Ele é um trabalhador de cobrador. Olha o estraigo que o homem está fazendo, velho. Essa é a moinha. Olha aí, mãe. De óculos novo. Uma nova gravação de óculos novo. Ela está podendo, hein? Está na frente, velho? Cláudia fazendo o que o marido dela gosta de fazer muito. Quer comer. Tem, sabe? Essa aqui é a Maí. Oh, tu tá linda! Sei lá, é da agora. Lá da hoje não está de Black Pire, não. Vai, 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 vai. Tem as duas juntas, velho. Oh, vai, oh, lá. Tia, tia! Vocês estão indo pra onde? Vamos pra onde? Vai pra festa. Vai pra festa da escola. Olha o peneiro. Olha o peneiro assim barrado. Vai assim barrado. A calça sem passar. Vai Nádia Maria aí. Dona dobro! Pica-pau ali, ó. A aquela denisa fica pauta. Dá pra tirar no... Dá pra tirar no... Hum, 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 hum. Vamos lá, não, não. Olha, vai. Ô, Tevinha, vai lá. Peguinho, peguinho. Vê que pegar? Tinha uma peguinho. Vê, otro ronaldo. Ei. Vai te pegar? Tem uma peguinho. Já gravei, já gravei E Pedrinho, desce Pedrinho Olha Pedrinho aqui, vai Pedrinho Vai Pedrinho, vai, espera na cara Tripa de Alice aqui Esse é o homem Olha o curão Olha o curão É eu, lascador De jornal Tudo bem, lasco De jornal Tudo bem, lasco Eu lasco mesmo De jornal Lasco de jornal Olha lá, trabalhando Com o pé tudo Tudo limpo Marcelo Cordeiro Contratado Você deve, peraí, você deve vir Isso daqui, vai Não, não Não, deixa de fugir Pô, Marcelo Cordeiro Vai ter vitória Vai pra quem? Olha o baixo do baile 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 É aquela ali que vai rebola, não entende? Olha o baixo do baile É a mãe do camuca Surtinho É a mãe do camuca O cara não pode nascer é um... Pô? Pedrinho de natal Três, pede um... Pegue uma saca, um litro e dois litros Pesta do refrigerante Só tem refrigerante Você vai ser barrada no bairro, penetra no bairro, não entra não. É comida de grama, aparelhado ali, eu vou sair almoçada. Na maniara. O Caí está certo, dando fumada. Está o quê? Está dando fumada com a pita-cela. Você está gorda, viu Caí? Muxa a barriga, muxa a barriga. Olha a cara de lua, velho. Muxa, muxa a barriga. Oh, meu amor. Eu vou com você. Está igual a Bia, olha. E aí, né? Pegar o correio que você está tendo filmado. Eu estou filmando sua bandeira, só vivo enrolado igual com seu time. É porque a gente está de ferro. Aí a bandeira também está de ferro, né? É. Eu vou te viajar, eu vou rolar ela aí. Vai rolar ela. A cara do torpedão. Olha o barrigão de velho. A cara do torpedão. Olha o barrigão de velho. Caralho. 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 Tem que estar no meio do caminho? Ligiel. Quer feijão? É. Eu quero. É. Eu quero? Descione eu dinheiro aqui esse tapão? Eu quero, mano. Ah, safada. Obrigado.